Vai olá queridas, eu sou o Eder Martinez do canal Senhor e Senhora Martinez Oi pessoal, eu sou o Eder do canal Senhor e Senhora Martinez Hoje a gente está fazendo um vídeo diferente, invertemos o papel Hoje quem está filmando é a Pri e eu estou aqui na frente da câmera Porque a gente vai fazer um vídeo de como tirar fotos de mês de Versailles Como que a gente tira aqui em casa, né Má? É aquela foto mês a mês, é uma foto bem simples Mas é uma boa recordação para você guardar mês a mês a evolução da criancinha nesse primeiro ano Para quem não consegue fazer o pacote ou então por causa da pandemia em casa, né? Isso Então bora lá? Vamos lá Então bora organizar o estúdio, né? Então o Eder limpa ali, põe um edredom para ficar bem quentinho e fofinho também, né? E por cima desse edredom ele colocou mais um, agora esse clarinho E um rosa por cima para ficar assim, padronizado todos os meses da mesma cor, né? E aí depois que a gente colocou esse pano, eu também escolhi esse pano quadrado Porque assim vai fazendo uma comparação de quanto que ela cresceu no mês, sabe? Pelo tamanho desse acolchoadinho, né? Que é um acolchoadinho rosa que nós temos aqui e que eu acho bem bonito também Aí depois que eu montei tudo isso, coloquei ela em cima e vou colocar o sapatinho nela Que é o que eu coloco por último E agora tirar as fotos Pronto, colocamos ela aqui Aí sempre a gente coloca ela em cima desse quadrado aqui, ó Pra ter uma noção de como ficou No final do vídeo eu vou colocar todas as fotos até os seis meses que o Eder fez a edição Aí na edição o Eder coloca aqui o número de meses Esse mês vai ser os seis meses, né? Que vai colocar bem aqui Mas aí se você não souber fazer a edição Você compra aqueles números de balão ou então... Vai dar criatividade que você tem, né? Ou de papelão mesmo, mãe que coloca aqui Tem mãe que faz com laço, com flor É independente Dá pra fazer de qualquer jeito É só usar a imaginação Tem gente que coloca um adesivo na roupinha Olha, ela tá olhando pro Eder Agora o Eder vai começar a tirar as fotos Um pezinho já foi Já saiu Melhor eu colocar, né? Eder 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 Gatinha Gatinha Hoje ela tá de bom humor Hoje ela foi colaborativa Tem dia que não é não Hoje ela ajudou bastante Isso Deixa do lado dela aí A Larissa não tomou banho ainda Eder 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 Pronto Pronto, papai Já deu certo, né? Deu E aí? Mas se, por exemplo, se alguém não tem a câmera fotográfica pra tirar foto, qual que é a dica que você dá? É Tenta tirar foto de dia primeiro, né? Aqui a gente tá fazendo agora a noite, mas a gente tem muita luz aqui na sala e fora o flash Verdade Então uma dica que eu dou assim é tentar tirar foto de dia, de preferência de frente à janela Se você tiver uma janela grande assim, tiver o sol lá fora, tenta aproveitar o máximo a luz do sol entrando Então, gente, se a gente não tivesse essa câmera, aqui seria essa daqui A gente abriria a janela, né? A gente ia abrir toda a cortina pra entrar a luz do sol e fazer a foto com a luz do sol aqui dentro A luz do sol é a melhor luz que tem pra foto Legal Isso aí, gente E é isso, espero que tenha sido útil pra vocês, né? Tô aqui com minha ajudante, Larissa Pai, você tem que falar primeiro convidada Tô aqui com minha convidada Primeiro você tem que falar o começo do vídeo Ah tá, eu tô aqui com minha convidada especial, Larissa Pai, você tem que só falar convidada, né? Eu tô aqui com minha convidada, Larissa Ela é minha ajudante E eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra vocês Ou pelo menos, pelo menos, que seja uma boa dica pra vocês guardarem boas recordações Oi, gente Essa ajudante é ótima Essa foi minha ajudante de fotografia Ótima Então até mais Tchau, tchau